Eu vou começar por explicar o que é que alguém vai fazer logo de seguida, que é fazer bolachinhas, enquanto venha. Esta massa já está feita com uma espalhinha de fora. E então agora, para fazermos estas bolachinhas, o que eu vou pedir é... Alguém faz assim... Estas mesas estão limpinhas, tenho a certeza. Ou é melhor passar um paninho? Está, não está. Vamos fazer rolinhos. Toda a gente teve olaria, não teve? Quando andou na escola. Tiveram muitos de vocês. Então, olaria, havia a técnica da bola, a técnica do rolo. E havia a técnica da lastra. Certo? Claro, depois há a roda do loiro. Eu também. Eu comecei como professor de trabalhos manuais. E portanto, todas estas áreas são minhas familiares. Então, acho que não trouxe uma faquinha. Vou precisar de uma faquinha. Vê-se uma raça. Estou. Vai ser precisado amassar mais. Está-lhe quase movado. Então, o meu amigo é ceramista? Moisés, não é? O Moisés é ceramista. Muito bem. Também já fiz umas coisas em cerâmica, mas já fiz muita teoria prática. Também fiz ao longo da minha vida. Porque nós tínhamos a tal olaria. E eu explorava bastante a olaria. Uma das últimas vezes que fiz a olaria, explorei. As peças eram todas formas de prédios ou de árvores. E deu coisas fantásticas. E produziram-se cerca de mil peças. Era muita gente a produzir. Uma faca. Uma faquinha que é para ajudar aqui a fazer. Nós vamos tentar fazer as bolachas todas, mais ou menos, da mesma espessura que a pedra. Isto está ótimo, já. Onde é que está uma faquinha? Está aí. Está aqui. Com as costas da faca fazemos isto assim, só. Se quisermos, hábito que a história das lesmas do meu cozinho. É da... com Z. Da forma que o meu cozo. Como eu trabalho. Quando um dia eu levei para o Alentejo. Diz-me assim um amigo meu. Olha lá, mas isso é em termos anatómicos. E eu, opa, nunca tinha pensado nisso. Não, é da forma como eu as cozinho. Então, se nós quisermos, fazemos isto assim. Fazemos-lhe aqui, por acaso esta faca não dá muito jeito, mas fazemos-lhe assim, um cortezinho. E elas, ao cozer, ficam mesmo com a forma de um rabinho. É muito engraçado. E eu descobri como... Eu nunca tinha... Eu faço isto assim, ó. Elas vão... Pronto. É só, se quisermos mesmo entender a marca, é só fazer isto. A primeira vez que fiz isto, reparem só, foi para gastar uma massa que vinha de Loulé. E era bastante. Eu fui fazer uma oficina destas. Loulé. Juntei uma freguesia toda. Era pequenina. Estiveram os avós, os filhos, os netos. Foi assim muito giro. Tchau. Obrigado.